Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Maldireza que não parha Durante o dia o sol não pode vir Com pena a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o padre de Israel Rei na terra e também todo o céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Com direita que não parha Durante o dia o sol não pode me ferir Com ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele não descansa Ele é o padre de Israel Rei da terra e também todo o céu Meu socorro vem de Deus 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 Todo poderoso Deus na minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o padre de Israel Rei da terra e também todo o céu